Seguinte, manos, hoje tamo aqui no GTA, velho, com a nossa bate das mitagens Pra começar mitando, velho, nós vamos subir naquela arena ali do Maze Bank, velho Maze Bank é arena, então só vamos, velho, vamos pegar bastante velocidade nessa reta aqui Porque velocidade é o que a gente precisa pra subir, velho Então vamos lá, pegamos velocidade suficiente, dá uma empinada na moto Isso, boa, agora controla lá no ar, cuidado Isso, boa, caraca, nossa, moleque, já começamos mitando, hein Já consegui parar aqui em cima Agora vamos procurar outro lugar pra mitar, velho Vamos procurar outros lugares pra fazer estante e só vamos Bom, eu tava dando uma olhada naquela escada ali na frente, velho Tem uma escada ali que eu acho que vai dar pra fazer alguma coisa muito louca, hein, velho Ó, só rampar na escada e não cai na moto também, né, pô Pera aí, pera aí Meu Deus, velho Caraca Moleque, eu não tô acreditando que eu consegui parar minha moto aqui, velho Na moral mesmo, velho, na moral Caraca Bom, eu andei andando aqui pelo mapa, eu achei essa parte aqui que eu acho que dá pra fazer uma parada muito louca, hein, com esse murinho aqui Eu acho que ele vai ajudar a gente pra caramba, hein, então vamos tomar uma distância ali e ver o que a gente consegue com esse murinho aí, velho Agora vamos usar aquele muro pro bem, velho Tá vendo ele mexendo e tomando aquele nome atrapalha Isso, passou, foi cada um pro seu canto E... Nossa, velho Caraca, moleque Nossa, velho Ô, louco, mano Como que eu fiz isso, velho Eu passei por aqui por dentro, velho Isso é louco, na moral Eu consegui passar aqui dentro, mano Não tô nem acreditando, velho Caraca Vamos tentar de novo, velho Eu consegui passar por dentro, agora eu vou conseguir fazer uma coisa melhor ainda, velho Vou me estar mais ainda, na moral Vamos de novo Velho, partiu mitar agora, mano Vamos subir naquele prédio e vai ser agora, mano Eu tô sentindo que vai ser agora Ó Só vamos, só vamos Desvia do NPC Rampou Isso, isso, isso Isso, moleque Caraca, velho Muito mito, mano Subimos no prédio, velho Cê é louco Na moral, velho Na moral, não Chega, velho Já tá bom demais, mano Subimos na onde eu queria, velho Na moral, duas mitagens seguidas Ah, não, mano Chega, velho Chega de GTA por hoje It's Contract Productions Hey Hello, this is 911, water-match and service-free required Thank you Police officers are in the queue of current location This is my favorite part, right here This is my favorite part, right here Let's go Let's go We'll see you then We'll see you then Obrigado.